Música Pode me chamar, Senhor Eu estou aqui Estou ao seu dispor Quando fizeram algo nessa geração Não faça sem mim Se quer usar a minha canção Pra despertar Pra combater Todo mal não dá corrupção Quando fizeram algo nessa geração Não faça sem mim Oh, oh, pode me chamar, Senhor Oh, 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 eu estou aqui Oh, 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 estou ao seu dispor Quando fizeram algo nessa geração Não faça sem mim O meu não dá bom E esse é a música, gente? Quando me curar, me ousa pra orar Quando falar, deixa eu ser o profeta Como vem, deixa eu me der Quando fizer algo nessa geração, não passa sem mim Pode me chamar, Senhor Eu estou aqui E estou ao seu dispor Enquanto fizer algo nessa geração, não passa sem mim Hoje vai fazer o seguinte, vocês vão cantar o Miúza e eu respondo Vocês lembram dessa parte? Miúza, pra libertar os tratos Miúza, pra alimentar os famintos Miúza, pra ser a força do fraco Eu estou ao seu dispor, eu aceito o seu chamado Miúza, Espírito Santo Miúza, aquilo que eu canto E enche o meu coração de coragem pra mudar a minha geração Oh, oh, pode me chamar, Senhor Oh, oh, eu estou aqui Oh, oh, estou ao seu dispor Quando fizer algo nessa geração, não passa sem mim Oh, 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 pode me chamar, Senhor Oh, 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 eu estou aqui Oh, 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 estou ao seu dispor Quando fizer algo nessa geração, não passa sem mim Oh, gente, eu não consegui cantar essa música e dar um pulinho Vai lá, vai lá Vocês pulam comigo? Vamos! Olha o teto aí Eu sei, porque toda vez que eu canto essa música, eu não pulo, parece que eu não cantei a música Olha aí, gente A senhora pula? Faz assim, pelo menos Me usa pra libertar os cativos Me usa pra liberar Me usa, pera, pera Me usa, oh, oh, oh No fraco eu estou, seu dispor Eu aceito seu chamado Espírito Santo E unge aquilo que eu canto E enche o meu coração de coragem Até as irmãzinhas agora, Senhor Oh, 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 pode me chamar, Senhor Oh, 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 não monuments Oh, 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 estou ao seu dispor Quando fizer algo nessa geração, não passa sem mim